Olá alunos do terceiro ano, eu sou o teacher Anderson Almeida e nós vamos dar continuidade ao nosso segundo capítulo, ok? Muito bem, gostaria que vocês pegassem o seu livro e abrissem o segundo capítulo, certo? Muito bem, nesse novo capítulo nós vamos dar início ao nosso vocabulário de comida, ok? Comida, certo? Nessa página vocês podem observar que nós temos aí vários tipos de alimentos, ok? Vários tipos de alimentos. Nós temos aí algumas observações que eu gostaria que vocês anotassem, ok? Primeiramente nós vamos ver vários alimentos, ok? Seja frutas, seja alimentos de todas as formas, ok? Então antes de mais nada nós vamos primeiramente observar a primeira página aí. Nós temos aí o primeiro alimento que é tea. Tea nada mais é do que chá. Tea. Muito bem, nós temos aí cereal. Alguém sabe o que é o cereal? Uma palavra muito parecida com o nosso cereal, não é? Milk. Milk. Nós temos aí leite. Coffee. Bread. Ok? Muito bem, vamos repeti-los todos mais uma vez. Nós temos tea, cereal, milk, coffee and bread. Muito bem, tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que que esses alimentos têm em comum? O que que eles têm em comum? Diga aí. Muito bem, para. Basicamente eles são alimentos que nós comemos logo cedo no nosso café da manhã, ok? Então, agora você vai observar todos os alimentos, ok? Aprender como escreve e será muito importante na nossa prova, ok? Mas antes de mais nada nós precisamos classificar os alimentos em três categorias, ok? Três. No nosso livro nós separamos os alimentos em breakfast, que é o café da manhã, lunch, que é o almoço e dinner, que é a janta, ok? Certo? Vamos começar aí com breakfast. Falando de breakfast, nós temos vários alimentos. Quais são os alimentos essenciais para o seu breakfast? Nós brasileiros, nós não podemos faltar um pouquinho de coffee, bread. Cuidado com a palavra bread. A palavra bread não existe no plural, ok? Bread é pão, certo? Então, como vocês poderam observar, nós temos aí breakfast. Breakfast. Dizem por aí que breakfast é a refeição mais importante do dia, certo? Então, vamos segui-los. Espero que vocês não estejam acordando meio-dia e tomando café duas da tarde, né? Então, cuidado, hein? Breakfast. Nós temos aí a próxima palavrinha que é lunch. Categoria lunch. Cuidado com a palavrinha lunch. Ela parece lunch, mas ela é uma falso cognata. O que é uma palavra falso cognata? Aquilo que parece com alguma coisa, mas não é. A palavra lunch, na verdade, nós usamos para quando estamos nos referindo ao almoço. Almoço, ok? Lunch. Lunch, ok? E por último, nós temos aqui dinner, que é o nosso jantar. Dinner. Ok? Dinner. Certo. Basicamente, nós vamos... Nós temos também a refeição, que no caso é a merenda, ok? Professor, nós temos a merenda. Como é que eu falo merenda em inglês? Você pode falar snacks. Snacks, ok? Certo? Vamos relembrar quais são as três palavrinhas. Breakfast, café da manhã, lunch, almoço e dinner, que é o jantar, ok? Eu gostaria que você circulasse no seu livro essas três palavrinhas. Breakfast, lunch e dinner. Certo? Nós vamos fazer agora um pequeno exercício. Eu vou trazer aqui alguns cards e você vai me dizer se é um breakfast, se esse alimento é usado para lunch ou dinner. Nós temos aqui o primeiro... Primeiro alimento nós temos aqui bread. Bread. Certo? Você usa o bread no breakfast, lunch ou dinner? Muito bem. Próximo alimento... Hamburger. Hamburger. Você usa em qual? Próximo... Ice cream. Ice cream. Ice cream é um snack, na verdade, né? É uma sobremesa. É uma sobremesa. É um deserve. Ok? Próximo... Hot chocolate. Nós não temos muito hábito de tomar chocolate quente, não é? Mas nós temos aqui... Hot chocolate. Temos aqui a nossa primeira fruta. Strawberry. Strawberry. Onde você costuma comer strawberry? Breakfast, dinner, lunch, ok? Nós temos várias frutas aqui. Por exemplo, a palavra... Pineapple. Pineapple. Nós temos aqui a nossa... Nosso abacaxi. Muito bom para fazer sucos, não é? Muito bem. Certo? Próximo... Nós temos aqui... French fries. Nossa famosa batata frita. French fries. Breakfast, dinner or lunch. Certo? Vamos ver aqui a próxima. Vamos ver... Nós temos vários cartazes aqui. Próximo, muito interessante. Nós temos aqui... Macarrão. Pasta. Pasta. Você come no... Breakfast, dinner or lunch. Certo? Então, no nosso livro nós temos um vocabulário de comida. Você vai observar primeiramente como se escreve, ok? Para não ter problema na prova. Se você for atrás do livro, você também... Na parte do Pictionary, você tem várias imagens com várias palavrinhas novas. Vários alimentos novos, ok? Certo? Bem, criançada, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com saúde, com Deus. Usem bastante álcool em gel e fiquem em casa, ok? Bye, bye.